Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e se você é novo por aqui, eu sou a Agatha Balfatti. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a receita da tinta Chalk Paint, também conhecida como tinta que cobre tudo e tinta giz. E o que essa tinta tem de atrativo é que você pode aplicar em diversos tipos de materiais, sem haver a necessidade de preparar a peça. Então você não precisa lixar e nem passar primer. A primeira vez que eu usei essa tinta foi pra fazer a caminha das minhas cachorras, eu fiz com uma gaveta. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado nos cards pra você ir assistir depois. Eu gostei bastante da tinta, então eu vim trazer aqui a receita pra vocês, a receita que eu usei. E aí eu aproveitei pra aplicar no vidro, no plástico, no metal e na cerâmica. Então nesse vídeo eu vou mostrar a receita e como eu fiz essas festas. Vamos para o tutorial! Então vamos para a receita da tinta Chalk Paint. Ela é feita por proporção. Então são 3 medidas de tinta pra uma de gesso. Só que o gesso é diluído em água, tá gente? Essa é a receita tradicional. Mas quando eu fui usar essa tinta a primeira vez, eu pesquisei bastante e achei o canal da Verocraemer. Ela é uma artesã e na vivência dela com essa tinta, ela acrescentou mais um ingrediente, que é a cola branca extra, pra tinta poder aderir melhor. A tinta que você deve usar para poder fazer essa receita tem que ser a base de água, porque o gesso é diluído na água. Então você pode usar tinta latex, tinta PVA ou tinta acrílica. Você pode usar tanto tinta com pigmentação ou pigmentar depois. Agora eu estou diluindo o gesso. E por que você não pode colocar o gesso direto na tinta? Porque ele vai empelotar e aí vai estragar tudo. Eu diluí o gesso e acabei deixando ele um pouco líquido, mas você pode deixar ele um pouco mais pastoso. Nas minhas pesquisas, você pode substituir o gesso por amido de milho ou carbonato de cálcio. Diluí o gesso, então agora eu estou colocando no medidor pra poder acrescentar na tinta. Chegou a hora da cola. Ela não tem uma medida exata, eu vou ficar devendo pra vocês. Mas é mais ou menos assim, você vai ter que colocar ao olho. Nessa quantidade que eu estou fazendo, eu coloquei mais ou menos uma colher de sobremesa. Então você vai ter que ver. Se for pouco, você coloca uma colher de sobremesa, um pouquinho menos. Se for mais, você pode colocar uma colher de sopa ou um pouquinho mais. Coloquei a cola e agora vou mexer bem pra misturar tudo. Como a tinta é branca e eu quero ela off-white, eu acabei não gravando, mas eu coloquei quatro gotinhas de pigmento castanho pra ficar nesse tom. E como amazenar essa tinta? Você tem que colocar ela em um pote bem vedado, porque o gesso vai secando. Eu vou mostrar pra vocês a tinta que eu usei pra fazer o projeto da caminha. Já faz mais de um mês que eu fiz ela. Vocês podem ver que ela tá bem pastosa, ela não secou totalmente. Agora eu vou colocar água pra diluir e usar novamente. O que falam é que ela dura em torno de um mês, mais de um mês. Então depende da forma que você for armazenar ela. Então se você guardar direitinho e cuidar, eu acho que dura bastante. E agora eu vou começar a aplicar a tinta nas peças. Você pode aplicar ela com rolinho, com buchinha, dando batidinhas. Ou também com pincel, dando batidinhas. Pode dar pinceladas horizontais, verticais ou aleatórias, como eu estou fazendo nesse vidro de azeite. Tudo depende do jeito que você vai querer o acabamento da sua peça. Como essa tinta, ela tem uma textura, ela é um pouquinho grosseira. Então vai depender disso. Se você quiser ela lisa, você pode lixar depois a peça, tá gente? Eu vou fazer isso aqui no vídeo e vou mostrar pra vocês. Pra esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou tentar dar uma resumida no passo a passo do que eu fiz nessas peças. Então eu comecei passando a primeira de mão em cada uma das peças. Eu passei na garrafa de azeite, no vasinho de cerâmica e nas latinhas. E o plástico foi esse pratinho e esse vasinho que eu vou fazer um porta-velas depois. Eu passei a primeira de mão, esperei secar bem, passei a segunda de mão. Nas peças claras eu precisei dar a terceira de mão pra ficar perfeita a peça. E na peça que eu pintei com a tinta mais escura, eu precisei só dar duas de mãos e ficou perfeito. Eu estou gostando bastante de trabalhar com essa tinta. Eu tenho certeza que se você fizer essa receita na sua casa, você vai gostar muito. Eu achei que tem uma cobertura muito boa e adere super bem. Então se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like porque me ajuda muito. E muito obrigada porque eu sei que você já está deixando o seu like aí. Então agora eu vou começar a lidar o acabamento. Estou começando com a garrafa de azeite. Eu quero ela com aspecto desgastado, então eu vou lixar. Pra isso eu estou utilizando a lixa 150. Gente, essa tinta adere super bem porque tem alguns lugares aqui que eu tentei desgastar e não foi fácil, viu? Eu tive que fazer uma bela de uma forcinha. Olha, gente, como ficou essa peça lixada. Está super linda. Como o vidro é escuro, eu não precisei passar o betume pra dar esse aspecto de desgastado, de envelhecido. E ela ficou super lisinha, com um toque muito gostoso. Muitas pessoas usam essa tinta como primer. Então você pode usar essa tinta, dar uma lixadinha, deixar a peça bem lisa e passar outra tinta por cima que vai ficar, ó, perfeito. Em todas as peças eu vou querer esse efeito de desgastado e envelhecido. Então no vazinho e nas próximas que vocês vão ver, não vai ser diferente. Eu vou passar betume. Esse é o betume em cera. Então eu peguei uma buchinha, bati lá no betume pra não ficar muito produto nela. E fui batendo em todo o vazinho pra finalizar. Eu colei fio de junta em volta de toda a borda. Nessa latinha, gente, eu tô usando o stencil. É a primeira vez que eu vou fazer isso numa lata. E essa lata tem ondulações. Como vocês podem ver no vídeo, eu peguei uma buchinha, apliquei betume líquido, que eu achei que seria melhor. E fui dando batidinhas. Aí eu vi que não tava dando muito certo. Peguei o pincel e piorei a situação. Então não façam isso que eu fiz. Eu vou fazer o stencil em outra lata e eu mostro pra vocês a maneira correta de você aplicar ele na sua peça. Quando for uma latinha assim. Passei o betume pra dar aquele desgastezinho. Só que dessa vez eu usei o betume líquido. O betume líquido, ele é um pouquinho mais escuro que o em cera. E pra finalizar, passei cordando e juta na latinha e dei um laço. E vocês vão ver que eu fiz isso em todas as outras latas. Nessa latinha, eu apliquei a tinta escura. Como eu disse, eu só dei duas de mãos e cobriu super bem. Então agora com a buchinha, eu estou usando a tinta mais clara e dando batidinhas em volta de toda a latinha. Eu esperei secar e agora eu estou passando o betume. Feito isso pra dar um charme, eu passei o fio de juta, um fio de juta mais clarinho, em volta da latinha e dei um laço. Nessa outra lata, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na latinha pequena. Eu peguei a buchinha, molhei ela na tinta mais escura e fui dando batidinhas em volta de toda a lata. E quando ela secou, eu também passei o betume. Então agora eu vou mostrar pra vocês como eu apliquei o extenso nessa lata. Peguei o pincel, molhei no betume líquido, tirei todo o excesso e fui passando com movimentos circulares e bem rápido. E ficou com um efeito super bonito, esfumaçado. Eu devia ter feito isso na primeira lata, eu não sei porque eu não fiz, gente. Mas tudo bem. Concemos que a gente vai aprendendo. Então nessa última peça, não tem segredo. Como eu disse pra vocês, é um pratinho pequenininho e um vazinho. Eu colei o fundo do vazinho no fundo do pratinho. E agora eu só tô pintando essa parte que faltou e a peça vai ficar finalizada. E para proteger a pintura das peças, eu estou passando verniz acrílico fosco. Porque ele deixa esse aspecto fosco, ele não altera a cor da tinta e fica super natural. Eu espero que vocês usem e abusem dessa tinta porque ela é super fácil de fazer. Já me conta aqui nos comentários o que você achou dessa receita, das peças, se você vai fazer essa tinta. E se você fizer, vem aqui me contar depois como foi a sua experiência com ela. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa esse vídeo de notificação pra receber mais conteúdo como esse e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!